Gente, ela agora tá ficando no ninho, ó, tentamos se adaptar, né? Agora vê até quando ela vai continuar aí no ninho. É, durante a noite, eu tô falando baixinho que ela não saiu, durante a noite ela ficou lá no ninho. Agora de manhã tá no ninho. Bora ver, né? Vamos ver se dessa vez sai algum filhote, porque todo esse tempo tá difícil, né? Olha. Tá vendo barulho. E aproveitando, gente, vim dar uma mostrada aqui nas plantas, aqui de fora, né? Olha com as minhas plantinhas tão lindas, gente. Estão todas com folhas novas. Olha que linda. Aqui também, ó, folhinha nova. Esse aqui também. Já tá nascendo filhote. Esse aqui eu vou tirar desse negócio aqui, que foi uma muda que eu ganhei e eu não tive vergonha ainda, gente. Ainda continua do jeito que tava. E tá seca assim, mas eu boto, coloco água dia sim, dia não, tá? Esse aqui ainda tá meio molhado. Esse aqui foi um vizinho meu que me deu, essa planta aqui. Essa aqui também foi um vizinho que me deu. Esse aqui é folha nova, ó. Como tá linda. Essa aqui também, folha galho novo. Galho novo. Esse aqui, ó, galho novo. Tá lindo, né? E aqui, ó, já tem outro galhinho, ó, que tá crescendo. Esse aqui também, ó. Tudo galho novo. Lindas. Eu já estou ansiosa pra o Natal chegar, pra eu arrumar minha varanda aqui. Amo demais fazer essas coisas de casa. Eu acho que toda dona de casa gosta. Ó, esse aqui também, ó. Tudo folha nova. Tem mais. ó. E aqui tem essa. E aqui nasceu um pezinho não sei de que. Eu acho que foi alguma coisa que eu comi que tem semente. E eu joguei aqui, ó. Tipo uva. É... Que eu sempre gosto de jogar alguma semente aqui. Maçã. Tá bem parecido o pezinho com o pé de maçã. Não sei, né? Vamos ver se prospera. Agora essa aqui, gente, tá sempre caindo essas coisas assim pro chão. Ó. Aí eu não gosto. Aí eu tenho que cortar. Hoje eu já cortei uns galhos deles. Pra poder botar lá na água. No jarro da mesa. Ó. Agora eu vou mostrar da mesa pra vocês. Aqui, gente, da sala de jantar. Eu coloquei um jarro com flores naturais. Ó. Essas flores são daquelas que tá no chão. Que eu mostrei pra vocês ainda agora. Vê a altura desse galho. Ali não é bagunça não. Tá. Ali é meu material de trabalho. Ó. O material de trabalhar. Minhas formas. Minhas coisas. E aqui é o jarro que eu disse a vocês. Olha quantas raízes tem nesse galho de planta aqui dentro d'água. Gente, faz mais de... Fala uns dois meses, né? Que essa planta tá aqui, né? Fala uns dois meses que ela tá aqui, ó. Nessa água aqui. É desde que eu trouxe pra cá. Cheia de raízes. Raízes. E ali pra vocês que eu tinha cortado um galho da planta que tá lá fora. Foi isso aqui, ó. Ó. Tirei. Coloquei aqui dentro. Pra não jogar o bichinho fora. Não gosto de jogar minhas plantinhas fora, não. Aqui, ó. Vê que linda. E aqui são mais coisas de material de trabalho. Aqui são os talheres. Que eu já deixo certinho aqui, ó. Garfo e faca e guardanapo. Deixo no saquinho. Não fecho. Por quê? Se a pessoa quiser colher, ó. É só pegar e colocar dentro. E aqui a tesourinha que eu uso pra cortar as coisas quando eu fecho. Aqui são talheres de bolo, pudim. Sobremesa, né? São os pequenos. Tá vendo? Colheres. Garfo, faca. Aqui as marmitas. Aqui mais marmitas. Aqui mais marmitas. Que é a bacia de eu fazer minhas massas. Tudo separadinho. Não misturo nada. Aqui um dos pratos de bolo. Aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha boleira. É onde eu faço as decorações dos bolos. Tá? Aqui mais marmitas. E aqui são coisas que eu não uso. Que eu guardei também pra não sujar. E aqui são os talheres que eu deixo aqui, ó. Do dia a dia. Eu gosto sempre de tudo bem fechado. Não gosto de deixar nada exposto, não. E é isso, meus amores. E aqui é fora, né? Eu tô aqui à frente da casa. Tô gravando ali dentro. E é isso. Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.